E hoje é dia da patrulha do consumidor que traz um caso grave porque envolve a saúde de uma grávida que a Erika, gente, ela já tá aqui quinta-feira, completa nove meses, o Heitor já já vai sair mas olha só, Erika ela não consegue fazer o pré-natal pelo plano de saúde e na única consulta que conseguiu, ela ainda teve um diagnóstico errado Celso Russomano foi pessoalmente tentar resolver o problema dela e olha só a reportagem A patrulha do consumidor está chegando em Guaianazes, Jardim Soares, pra atender a Erika A Erika tá grávida de oito meses, pedindo socorro para a patrulha do consumidor Pra vocês terem uma ideia, a Erika é professora da rede municipal de ensino A prefeitura resolveu trocar o plano de saúde E quando isso aconteceu, nada mais funcionou Você pediu socorro, nós estamos aqui Ah, que bom, tô precisando Você tá precisando? Muito Vem aqui um pouquinho, deixa eu ver essa barriga, quantos meses? Nossa, tá grande, né? Tá, oito meses já Você dá aula onde? Itacoa, Xetuba Itacoa, você dá aula para a escola pública lá, né? Isso Isso E tinha um plano de saúde Sim, sim Era muito bom Era bom Você tava sempre atendida, você saia da escola ou antes de chegar ou saindo da escola você já passava lá, fazia uma consulta, tava sempre bem? Sim, sim, sempre Um acompanhamento de quanto em quanto tempo? Mensal, né? Então era mensal, então sempre passava Às vezes eu passava mais de uma vez, né? Mas sempre me atenderam Depois que mudou o plano de saúde, o que aconteceu? Aí não consegui mais passar Qual que é o plano de saúde? É plena, plena saúde Vamos entrar para ver todos os documentos que você disse que tem, vamos lá O pior é o seguinte, ela esteve numa médica Quando ela chegou lá, tava tão congestionado para falar com essa médica que é ginecologista Que a médica acabou atendendo ela meio que na corrida Ela me passou um diagnóstico errado e me deixou muito abalada Porque até então todos os documentos que eu tinha, todos os exames que eu fiz davam correto, normal Normal E ela disse o que, professor? Ela analisou um documento do outro convênio, né? O exame que a outra doutora tinha pedido E me diagnosticou com diabetes gestacional Mas não foi só falar diabetes gestacional, você está com diabetes gestacional Não Ela disse que eu estava com diabetes gestacional, que eu tinha que parar tudo agora Que eu só ia comer fruta e verdura E se o bebê parasse de mexer, corre para o pronto-socorro Eu só chorava, só chorava Tive que comprar o aparelho E ela disse quais as consequências que o bebê teria por conta disso? Porque você está com uma barriga grande Ela assimilou isso com a quantidade de açúcar Ela me explicou O bebê estava hiper É, por causa do açúcar Que o açúcar virava anabolizante para o bebê E não era só o bebê que ia crescer Os órgãos dele também iriam, né? Coração, essas coisas Então eu fiquei desesperada E corria riscos Exato Esses são os ex-oituários que ela fez para você E pediu inclusive exame, né? Glicosêmetro Exato Para comprar o aparelhinho, né? E ficar medindo de duas em duas horas E você passou quantos dias fazendo isso? Uma semana Uma semana Ela me ligar, né? Ela te ligou e aí? Ela conseguiu meu telefone com a minha mãe, né? Me ligou Ah, então eu estava pensando em você desde o dia que você saiu daqui Eu acho que o meu diagnóstico foi errado Aí eu ainda falei, né? Eu também acho, né? Porque eu estou medindo O seu está medindo a glicose e todas elas normal? 85, 75 E ela falou Não pode ser menos de 98, alguma coisa assim E a minha sempre baixa, né? Sempre normal Claro, a alimentação que você estava ingerindo não tinha açúcar Não tinha glicose Exatamente Aí pediu para eu mandar de novo esses exames Que ela analisou no dia Pediu para eu mandar de novo pelo WhatsApp Eu mandei Ah, você não tem Tá tudo bem Tá tudo bem Ela falou desse jeito assim Bom, o pior é a mensagem que foi mandada para ela Olha só Foi só um mal entendido Ha, 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 ha Que bom Aqui está o exame Isso é comportamento de uma médica? Então eu acredito que não, né? Bom, você está apavorada com a senhora? Com certeza E o pior é não ter outro médico para passar Outra médica para passar Porque o... Ou é essa? Ou é Cajamar Ou é Parada de Taipas Que eu não faço a menor ideia de como chegar E não tem como fazer um acompanhamento mesmo lá Eu quero ver se a gente liga então Para a gente saber como é que é o atendimento do plano Porque está difícil o atendimento Demais, demais Três horas esperando para conseguir falar com o atendente Daí para mais, quando atende, tá? E quando consigo, o que acontece? Ah, você tem que mandar a guia por e-mail e aguardar Vamos tentar aqui Não está conseguindo Já começou É assim? Ouvindo Perfeito Vamos fazer o seguinte Vamos digitar para o marketing Vamos ver se eles atendem a gente Alô? Como é? Eduardo? Eduardo é o Celso Russomano Nós estamos fazendo uma reportagem aqui Com uma senhora que está grávida De oito meses E não consegue atendimento do plano de saúde de vocês E a gente também não consegue aqui por telefone Conversar com absolutamente ninguém Ela dá aula, você dá aula na cidade de? Itacoaxetuba Itacoaxetuba Só que vocês não têm atendimento em Itacoaxetuba Eu queria entender o que está acontecendo E como é que a gente pode fazer para ajudá-la Só um minutinho Porque eu sou aqui do setor de marketing Eu vou passar Exatamente Exatamente por isso que eu te liguei Porque nem na ouvidoria a gente consegue chegar Talvez o marketing que cuida da imagem Do plano de saúde consiga nos ajudar Tá Eu vou tentar aqui passar de novo para eles Porque eles tomam conta dessa questão Só um minutinho, por favor Tá ok Vamos lá Vamos ver se a gente consegue resolver Então, obrigado, viu? De nada Pois é, ouvidoria Você já conseguiu falar com a ouvidoria alguma vez? Não Já mandei e-mails, mas não Seu e-mail foi encaminhado Só Para o setor responsável Vamos ver Vamos ver se a gente fala com a ouvidoria Gente, olha aqui 4 e 5 Tá tarde Ou seja, 16 horas e 6 minutos agora Dentro do horário comercial Peraí que eu acho que alguém conseguiu Comercial? Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Celso Meu nome é Fabiana Oi, Fabiana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Eu sou a gestora jurídica aqui na plena Ótimo A Érica deve ter tomado conhecimento De que o nosso produto é rede própria Nós temos dois hospitais de rede própria Distantes de Itacoacinha Eu reconheço, mas uma rede credenciada Eu tenho uma eternidade em Mogi das Cruzes Eu tenho uma eternidade no ABC Em Guarulhos Então, mas para atendimento clínico Para atendimento clínico eles não atendem Só para emergência Nós tentamos ligar para os ramais todos Do menu de atendimento de vocês Então, o que nós conseguimos falar Nós conseguimos falar com o comercial Que foi o último que nós ligamos E conseguimos falar com o marketing Que nos passou de novo para a ouvidoria A ouvidoria não atende o telefone De jeito nenhum Não atende o telefone Pode ligar lá e testar Não atende o telefone Nós tentamos O serviço social também Não atende o telefone Não conseguimos falar com o credenciamento também Só conseguimos falar com o comercial E depois de muito custo Quer dizer, é muito difícil Falar no sistema de vocês É bem difícil É assim, é uma operadora pequena De bote pequena Eu vou te falar um justifica Mas eu tenho de 90 dias para cá Um aumento de 40% da minha população de beneficiários E a empresa fez a opção Infelizmente a gente está ainda treinando nossos beneficiários Eu espero poder atender a Erika Como eu fiz com outros casos Um a um Separadamente Você tem o meu acesso Eu vou advertir todos esses setores Que antes Vocês tentaram o contato e não conseguiram E a gente espera entregar esse serviço aí Na melhor forma Enfim, ampliando a rede Trocando médico E eu preciso desse retorno A Erika vai aguardar Vai passar para a gente Assim que você tiver todos os atendimentos Nós voltamos para dizer que você está tendo atendimento Só que agora nós vamos te acompanhar Até que você dê a luz E que é um menino ou menina? Menino Menino Que o menino venha com toda a saúde do mundo Como vai ser o nome dele? Heitor Heitor Que o Heitor venha com toda a saúde do mundo Está bom? Provisoriamente está bom para você? Está, está sim A gente volta para mostrar o que aconteceu Estando bom para ambas as partes Celso Russomano Na Patrulha do Consumidor Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store